E começamos o Cidade Alerta desta sexta-feira falando de um assunto que repercute neste momento em todo o país. A morte da cantora sertaneja Marília Mendonça. Com apenas 26 anos e dona de uma carreira de sucesso, Marília Mendonça morreu na queda de um avião na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora viajava a trabalho e faria shows pelo Estado. A notícia da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. O avião que levava Marília decolou de Goiânia, com destino ao Estado Mineiro, onde a cantora faria uma apresentação na noite de hoje. O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave caiu próximo à pousada Rodrigo Godinho, na zona rural de Ipedade, de Caratinga. Eles foram chamados para atender ocorrência por volta das três e meia da tarde. Antes de embarcar, a sertaneja falou sobre a viagem no Twitter e brincou ao comentar sobre as delícias da culinária mineira. E que não poderia comer por causa de uma dieta restritiva que estava fazendo. Nascida em Cristianópolis, em Goiás, Marília teve seu primeiro contato com a música através da igreja e começou a compor quando tinha apenas 12 anos, escrevendo canções para outros artistas. A cantora ganhou destaque nacional após lançar o seu primeiro DVD em 2016 e virou um dos maiores nomes do sertanejo com a música Infiel. No ano seguinte, em 2017, Marília foi indicada ao Grêmio Latino com o álbum Realidade. Já no ano passado, junto com as cantoras Irmãs Mayara e Maraíza, Marília lançou o álbum intitulado Patroas. Que tragédia! Infelizmente, a notícia foi confirmada, os bombeiros já resgataram os corpos e agora vem as perguntas, né? Por quê? Mais uma morte de um artista usando um avião de pequeno porte para se locomover, para atender estas agendas que são uma loucura. Tem artista que faz 25, 26 shows no mês, é muita coisa, gente. Que Deus conforte a família da artista. Além da Marília Mendonça, também morreram o produtor Henrique Ribeiro, o tio da cantora e assessor, a Micelli Silveira Dias Filho e o piloto e o copiloto do avião.